Eu queria começar também pelos agradecimentos, não me esqueço nenhum, primeiro à Livraria Lábis de Memórias, à minha editora, hoje em especial ao José Carvalheira, mas também pelo facto de estar numa editora que não tem seguido as diretrizes da austeridade. Os meus livros podem ser com capa dura e com um cuidado de design e editorial que já começa a variar e que noutras editoras neste momento seria muito difícil ou impossível publicar livros com estas características. Eu, apesar de o livro do Mano ser o livro que seria o assunto principal aqui da apresentação, este meu volume da enciclopédia da História Universal saiu exatamente na mesma altura, então vou falar um bocadinho da enciclopédia, até porque a enciclopédia tem mais matéria para falar do que um livro ilustrado que fala por si. É um pouco mais difícil falar de imagens, porque as imagens têm essa particularidade, falam por si mesmos. Aliás, essa é a grande virtude das imagens, é que se eu tivesse de escrever aqui esta sala, se tivesse de escrever num começo, por exemplo, eu passaria páginas e páginas e muitas horas a descrever os rostos, as mesas, os livros nas prateleiras, as paredes, tudo e mais alguma coisa. Mas com um desenho não é relativamente mais fácil, com a fotografia é imediato, não é? Tirava aqui uma fotografia, mostrava e temos essa coisa mais ou menos imediata. E portanto há muitas coisas que nós conseguimos com o desenho, que é muito difícil conseguirmos com as palavras. Por outro lado, não há muitas coisas com as palavras, não conseguimos fazer com os desenhos. Portanto, como dizem que é muito difícil, com um trombone de varas, pedir ao meu filho, por exemplo, a mim comprar dois quilos de cenouras. Porque com a música, se usarmos letras, é muito difícil fazer passar uma mensagem. Algumas mensagens são só realmente difíceis ou impossíveis de passar com determinadas artes. Portanto, elas até se separam naturalmente. Nós temos uma ideia, até caminhamos por uma delas e escolhemos uma delas para melhor expressar aquilo que pensamos ou imaginamos. e eu não sei se conhecem o conceito da enciclopédia da história universal, mas em todo caso eu vou falar um bocadinho sobre isto sobre ele e sobre o início. A enciclopédia da história universal foi a primeira coisa que eu escrevi na vida. Muito antes de saber que escrevia, comecei a escrever a enciclopédia da história universal. Só que quando acabei o primeiro volume, quando acabei de escrever, é que percebi que tinha um livro, ou achava que tinha um livro, enviai para uma editora e tive a sorte de ser publicado. Não imediatamente, da administração dessa editora eu não quis, mas foi publicado, entretanto, um romance, que me podiam ser a escrever, e depois, um pouco mais tarde, posteriormente, saíram então o primeiro volume da enciclopédia. Apesar de terem sido publicados três rumos, eles não têm uma ordem cronológica, portanto eles podem ser ouvidos de qualquer maneira. Pode começar pelo terceiro e acabar no primeiro. Pode começar no primeiro, passar para o terceiro e depois ler o segundo. Pode-se ler um bocado no terceiro, depois um bocado no primeiro e por aí fora. Portanto, não exige uma leitura prévia de uma fonologia em relação aos volumes. Eles têm algumas... Isto é uma enciclopédia praticamente falsa. Portanto, não é uma enciclopédia verdadeira. Aqui não estão as coisas da História propriamente dita. Apesar do primeiro volume ter passado muito tempo nas literarias na secção de História. Apesar de eu muitas vezes ter chegado às guerrarias, ter pegado um livro e ter dito, a história que isto aqui não tem história nenhuma. História propriamente dita, a história da disciplina. E eles não acreditavam porque aquilo realmente parecia uma coisa a sério. E passava uns dias, eu voltava à livraria e o livro lá estava outra vez na secção de História. Curiosamente, eu também escrevi uma... Participei num livro chamado O Almanaco do Autor de Fécre das Doenças Inventadas ou Desacreditadas e Excêntricas, ou seja, uma coisa assim. E que também, muitas vezes, o livro aparecia na secção de História de Magem. E, obviamente, eram doenças inventadas, portanto, eram doenças que não existiam. Mas, às vezes, as classificações, especialmente nas livrarias um bocado mais industriais, digamos assim, a reclassificação não era assim das melhores. Enfim, isto aqui é um livro em que eu recolho uma série de pensamentos, uma série de ideias que vou tendo, ou que eu tive ao longo da vida, e que podem ser depois executadas num poema, ou em forma de poesia, ou num pequeno conto, ou numa micro ou nano ou tese, uma espécie de um pequeno ensaio. E outras vezes, e porque eu misturo muito a realidade com a ficção, muitas vezes há histórias que são, que pertencem realmente à história. Essas sim poderiam estar na secção de História. Mas, como a gente não consegue arrancar aqueles bocadinhos, há aqui, assim, muitas coisas que são verdade. E que, às vezes, parecem um pouco inacreditáveis, ou pouco, pouco rosíveis. Como, por exemplo, eu falo aqui das sereias da Odisseia. Isto é uma coisa básica, porque quando eu li a Odisseia, acho estranho que as sereias fossem pássaros. Mas as sereias são pássaros. E, no entanto, hoje em termos imaginários as sereias, portanto, num dos livros mais famosos do Ocidente, as sereias são um corpo de pássaros e cabeça de mulher. O que aliás faz sentido, porque o canto das sereias era uma coisa... E, à exceção, talvez, de alguns tácios, que nós chamamos canto, aqueles mais ou menos linhos, são os pássaros de canto, realmente, e não os peixes. Então, eu tenho aqui uma entrada sobre isso mesmo, que é que as sereias, sereias enquanto seres aviários. Mas há outros que também têm a ver com... e que foram rias e que fazem parte da... Pode não ter sido verdade, mas foi passado como verdade. Por exemplo, o caso de um gramático, das adolescentes chamados Filetas, que diziam que andava com sapatos de ferro, porque era muito magro e era para não levantar... não portava voo com o vento. E, claro, pode ser um mito a respeito do senhor, mas não fui ao que eu me inventar. E, portanto, este passou de geração em geração, pessoas nos miseráveis, por exemplo, o pitor Hugo fala deste caso. E... E há também o outro caso de sapatos de ferro, na história, que também é um caso curioso. Deixem-me procurar no índice. que é... O Sultamo Osman III, aqui na página 70, ele aparece várias vezes em vários volumes da enciclopédia. E ele tinha uma particularidade. Ele governou durante pouco tempo, três ou quatro anos, e quando chegou ao poder, ele expulsou todos os músicos do palácio, porque odiava música. E... Mas, mais do que isso, andava com os tais sapatos de ferro, como um afileta, mas não, neste caso não, por ser leve, provavelmente ele era bastante gordo, mas... mas porque abominava mulheres. Então, com todos os chultões, ele tinha um arém gigantesco, e para quando as mulheres o avissem aproximar, se afastassem, ele usava então os sapatos de ferro, que é para... que passou a ouvir os passos, e... no... no palácio. Espesar de estar a dizer que não tem descendência, não é? Apesar de quatro anos, morreu, e... e pronto. É claro que ele depois inventou algumas coisas sobre ele, algumas coisas que não são... que não são para dar, e misturo... e misturo muito a... a ficção, aqui de um homem também muito... muito particular, com aquilo que... com... com aquilo que eu imagino também, que poderia ter sido o resto da vida dele. Há aquela outra história que eu gosto muito, que se chama A lebra de artarugo e uma flor no cabelo. Eu não lhes vou dizer também a parte que eu... que eu... que eu... não lhes vou contar aqui, a parte que eu ententei, porque isto é, no fundo, é a própria história, mas dentro desta... dentro deste pequeno conto, existe também uma... uma história verdadeira, que também é muito... muito engraçada, que é... a história do Félix Cardanal, que era um... um... um carteiro cubano, e este... este Félix Cardanal quis... era um bom maratonista, era um bom competidor, além de ser carteiro, mas não tinha dinheiro para competir nas... para ir... competir nas Olimpíadas, isto... passava-se de 1904, este episódio aconteceu em 1904, nas Olimpíadas de Inferno e de Saint Louis, e fez um peditório, deram... deram... conseguir realmente ter dinheiro para ir até os Estados Unidos competir, na... e... e... e lá foi, quando chegou lá, gastou aquilo tudo em jogo, e a mulher... o dinheiro todo que tinha para... para chegar até a Saint Louis, e como ficou sem dinheiro, decidiu ir a pé, mas Saint Louis estava a mais de mil quilómetros, eu falei, lá foi, sem dinheiro nenhum, sem nada para comer, não comi-lo durante a viagem, a pé, e... por fim chegou a Saint Louis, e inscreveu-se na... na prova, e a vestido de carteiro, com botas de carteiro, calças de carteiro, quilos de carteiro, e eles acharam que não era uma... inventária... própria... para... para competir na... na maratona, então cortaram-lhe a camisa, as calças, portaram calções, e eu lá... competiu... e eu lá competiu... e eu lá competiu... com... com as botas de carteiro, e com... com as... as calças rasgadas de carteiro, e foi e foi... à medida que a prova, se foi exemplando, ele... ele... porque estava cheio de fome, porque não comia há dias, e tinha feito uma viagem muito longa, de mais de mil quilómetros para chegar até ali, à medida que foi... foi ver aves de fruto, foi apanhando e foi comendo. acho que em princípio uma de maçãs, eu encontrou umas... umas macieiras... as macieiras... as maçãs estavam verdes, e aconteceu, portanto, teve umas diarreias pelo... pelo caminho, então parava para comer, parava para... 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 ir atrás do arbusto, e... e mesmo assim, chegou em quarto lugar. Então esta é uma história absolutamente incrível, que... muito pouco produzimos, se nós... se nós a contarmos, mas... mas... é um caso... é um caso... é um caso... quando estamos a falar de ficção, porque... além de muitas vezes que têm algum conteúdo, e terem que ter uma mensagem muito forte, e que nós podemos extraí-la depois de... de outras maneiras, e normalmente é isso que eu faço ou gosto de fazer, também acontece outra coisa, que é... quando se desvaloriza o facto... o facto de ter realmente acontecido, ou de não ter realmente acontecido, dá-se valor a esse tal conteúdo, e a essa tal... essa tal mensagem, aquilo que nós podemos ir buscar estas... estas histórias. eu lembro-me de... de um dia ouvir um escritor dizer que... que os livros dele não eram um passe a tempo, eram um ganho a tempo, porque ele baseava-se em factos reais, em coisas reais, e portanto... os livros dele ensinavam-nos sobre... por exemplo, sobre política, e sobre a atualidade, e sobre alguma série de coisas. e eu... não... não desconsidero isso, e não acho que isso seja... 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 uma coisa má, mas também não é um revir tudo propriamente, porque isso seria o mesmo que dizer que... que o crime em castigo de Ostoyevsky não nos ensina nada, e é um... é uma coisa para perder tempo, porque... porque não tem nada a ver com a atualidade... com... com... com a vida que nós vivemos hoje em dia, apesar de... da história e do seu conteúdo ter tudo a ver com as coisas que nós vivemos hoje em dia, portanto... há uma... que é... que é... que é... que é realmente o conteúdo da história e a mensagem aquilo que ele queria fazer passar. O facto de ter acontecido... ter havido um... um... um homem que matou a senhoria, uma chadada mais a filha dela, por acaso... que já estava com o caminho... não tem interesse... poderia realmente ter acontecido... podia não ter acontecido, mas não é isso que é importante no... no livro do... do Ostoyevsky. Portanto... quando nós declaradamente... desvalorizamos essa... da verdade... só nos resta nós... nos apegarmos... àquilo que não é essa tal realidade... e sim... àquilo que nós queremos contar... quando... quando... quando falamos e quando escrevemos estas... estas... estas histórias. A partir... as histórias. O livro do Len... é... é... um livro ilustrado... como já disse... tem 640 páginas... portanto... tem um formato... incomum... para... para... livros... quando... quando falamos de livros para... para crianças... apesar de... de ele estar a ser vendido como... livro para todas as idades... ou até na... na secção para... para... para adultos... mas... a verdade é que... eu... para ser franco... comecei a... este livro... começou por várias ideias... ele inicialmente... era para ter... para ter sido... era para ter sido... 12 livros... era um livro chamado... Janan... um livro chamado... 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 e seriam publicados... em cada... cada um... nos respectivos... no... e eu faria então... esses... esses 12 livros... DreamWorks... etc... que... 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 não têm culpa nenhuma... das... 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 que passam pela cabeça... e... e... eu... 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 também. E eu juntei tudo num só e até pensei que poderia poupar algum dinheiro, poderia me ir, em vez de fazer com quatro cores, como é normal nestes livros ilustrados, fiz só com uma cor para poupar, coisa que já nos explicaram hoje em dia, já não é bem assim, já não se poupa assim tanto dinheiro só com... em usar só uma cor. Mas enfim, com uma cor, gostei bastante de fazer e de o ilustrar. É um livro com alguma simplicidade, apesar de alguns dos dias, algumas dessas frases que têm a ter algumas interpretações um pouco mais complexas. Eu vou ler O Verão, que é a minha estação favorita, não a minha estação favorita, na realidade, desenhou a estação favorita deste livro. Vou começar a 30 de junho, que tem assim uns pontos, e diz assim, 30 de junho. Ah, já agora como é que não deixo utilizar isto? Isto é um diário de uma menina, que se passa ao longo do ano, daí o título do livro, portanto, se não é um juízo de valor, não é o livro do ano, estamos ainda em março, apesar de muita gente dar aos parabéns no Facebook, é o... tem a ver com o ano, portanto, ele começa na primavera e termina no... no inverno. Portanto, é verdade para nós, o ano, o ano para nós começa no solstício de inverno, praticamente um pequeno atrasado por causa dos ajustes do calendário, mas enfim, começa no inverno. Faz sentido, porque é quando os dias começam a ser maiores outra vez. Por outro lado, em muitas outras tradições começam na primavera. E mesmo nós, também já foi assim, e ainda temos os resquícios disso nos nomes dos meses, porque setembro ainda tem a ver com o mês, que era o mês 7, por isso setembro é de 7, outubro é de 8, outubro é de 9 e dezembro é de 10. E, portanto, o ano começaria na primavera também, também para nós. E eu acho que nós falamos no sentido, porque então as coisas começam a despontar. E, portanto, nós normalmente celebramos o nascimento das coisas e não o momento da concepção das coisas. E, portanto, o momento da concepção, neste caso, seria o solstício de inverno, porque o nosso primeiro verbo seria o momento em que as coisas irrompem, realmente, da natureza, as coisas brotam da pedra, etc., etc., etc. 30 de junho, gosto de tirar palavras aos pombos, apesar deles preferirem migalhas. 2 de julho, tal como nós temos coração, intestinos, rins, fígado, o mar tem peixes. Nós usamos petes, o mar usa barcos. 5 de julho, tenho pena das pedras, sempre tão duras. As pedras grandes gostam de aparecer em postais. Isto aqui é um postal com uma pedra muito grande. E as pedras pequenas gostam de aparecer em sapatos. Eu gosto muito disso, evidentemente, porque eu fico assim... É assim mesmo, papai, é assim mesmo. Quando ele sai para a rua, fica com os sapatos cheios de taninho. É um pesadelo para as crianças. 9 de julho, pus um chapéu em cima da flor por causa do sol. A minha mãe não gostou. 10 de julho, fui andar de bicicleta. 13 de julho, o meu irmão corrigiu-me enquanto eu contava para a árvore. Não são frutos a voar, são pássaros. Sobre isto eu devo dizer uma coisa. No outro dia fez, já não lembro quantos anos do nascimento do Rui Belo, julgo que foi do nascimento. E, precisamente no Facebook, apareceu uma série de poemas do Rui Belo. E eu, que li bastante da poesia dele e gosto muito do Rui Belo, num desses poemas que tinha sido publicado no Facebook, tinha uma coisa praticamente igual esta dos fundos a voar. e eu fiquei escandalizado porque, quer dizer, parece que eu copiei isto. E até pode ter sido, pode ter ficado no meu subconsciente ou inconsciente e depois na altura saiu. Ainda por cima é um poem muito mais bonito do que esta frase e daquilo que eu pus aqui, o que me deixa ainda mais gostoso. Ao menos que eu tivesse feito uma coisa muito melhor, então é a Eva. Mas é quase impossível ser uma coisa melhor que o Rui Belo, não é? 14 de Julho, estas são as únicas páginas que não estão ilustradas. Mas há um motivo para isso, que é o motivo seguinte. 14 de Julho, às vezes, trago um deserto para casa. É quando me sinto sozinha. Na verdade, o facto destas letras serem mais pequeninas, é quando me sinto sozinha, é uma ilustração, porque está aqui uma espécie de ilustração. E o branco da página também é uma ilustração, uma ilustração dessa solidão. 15 de Julho. O meu irmão diz que é muito fácil fazer um oásis no deserto. Basta juntar água. 1 de Agosto. Quanto mais facilidade uma música tem em entrar na cabeça, mais dificuldade tem em sair. 5 de Agosto. Por exemplo, estas entradas aqui do diário dela são coisas que nos acontecem com alguma frequência. Decidi criar gritos dentro de mim. Abro a boca e engulo todos os sons consigo. Depois não os deixo sair. 6 de Agosto. Tinha gritos fechados há tanto tempo no meu peito, que quando os soltei, saíram corcundas. Eu aposto com vocês todos que têm gritos aí já muito velhos dentro, à espera de saírem, então saíram. 12 de Agosto. Fui até às montanhas junto ao mar. Lá em cima abri a boca para soltar um grito que tinha ficado esquecido. Não me quis sair. Tive de expulsar aos verbos. Os gritos, quando passam muito tempo presos, ficam uma porcaria, como aos vegetais no frigorífico. 14 de Agosto. Na praia, o horizonte é uma linha reta de mar. Eu gosto muito deste também porque gosto muito de um filósofo, que estou sempre a citar, até já fazem piadas com isto, que é o Nicolau de Cusa. E até já explicarei porquê, mas o horizonte tem algumas particularidades que eu gosto muito. Uma delas é que é um excelente ponto de fuga, portanto, quando nós olhamos, ele forma um ponto de fuga. E é engraçado que eu, por exemplo, quando penso no desenho e olho para um caminho de ferro, a ida em direcção ao horizonte, o que acontece é que os trilhos se unem no horizonte. E nós, quando representamos a perspectiva, e pelo menos desde o nascimento que é assim, nós representamos unindo os carrinhos. No entanto, isto é uma exaldação do erro, porque se uma criança chegar aqui e fizer os carrinhos paralelos, nós dizemos que está mal desenhado, não tem perspectiva. Mas é mais real do que o outro, porque os carrinhos não se encontram realmente. Portanto, é uma perspectiva mais verdadeira, apesar de nós acharmos exatamente o contrário. Portanto, já estamos tão habituados ao erro dos sentidos, que achamos que essa é a maneira correta de ver as coisas. O horizonte também tem uma coisa engraçada, que faz com que, ou fazia com que as pessoas... é fácil acreditar que a Terra é plena, porque é o sítio onde ela é, e nós conseguimos ver uma reta. No sítio montanhoso não vemos uma reta, numa floresta não vemos uma reta, mas no mar não conseguimos perceber ali uma reta. E, por outro lado, é aquilo que nos fez desconfiar que a Terra era redonda, precisamente porque os barcos, quando se afastam e se dirigem para o horizonte, ou se afastam de costa, todos começam a desaparecer. Portanto, isso significa Terra é redonda porque começam a desaparecer precisamente por isso, senão a gente veria o barco até sempre, não desapareceria. E a parte que tem a ver com o Nicolau de Cusa é porque o horizonte, visto, e é a entrada de 14 de agosto na praia, o horizonte é uma linha reta de mar, mas visto o espaço é redondo. E o Nicolau de Cusa, porque era uma espécie de geómetra, era um geómetra, e toda a filosofia se baseava no infinito, ele dizia que uma circunferência infinita é uma reta. E quando nós nos aproximamos, ou seja, quando nós aumentamos esta circunferência aqui da Terra, à medida que nós aumentamos, ela vai se tornar uma reta. E nós percebemos isto, quando estamos muito próximo, ela é uma circunferência tão grande para nós que se torna uma reta. Se ela fosse infinita, seria efetivamente uma reta. Coisa que é impossível, porque uma coisa não pode ser reta e circunferência ao mesmo tempo. Aliás, pode no infinito, mas não na nossa realidade. 27 de agosto. Todos os dias faço coisas estranhas. Como dançar com a língua à volta das palavras? Há palavras que gostam disso e outras que não gostam. Não podemos engasgarmos com os significados das palavras, que são como caroços de saranjas. 4 de setembro. Também costumo cantar com gestos. Mas nada de gestos muito bruscos, para não incomodar os vizinhos. 15 de setembro. Enquanto os pardais preferem volar no céu, os reflexos dos pardais preferem volar nos rios. E chegámos ao outono. Eu não vos maço mais. Espero que gostem dos livros novos. Espero que os darem. E muito obrigado por terem vindo. Obrigado.